TRIBALA 7 Bem amigos de YouTube TRIBALA 7 Edição especial com a matriz do botão E essa é toda do campeonato Não preciso lembrá-los que... No caso, isso é eu? Ah, vamos checar botões aí Checar botão Lembra que você tem um teste que estão testando botões Olha lá! Olha lá! O cara vai testar botão Com a tag errada Inacreditável isso Gente, peço desculpas Amigos de YouTube Peço desculpas a vocês Por... Por essa... Por esse fato Eu não consigo nem descrever isso O cara fala vai... Ah, vamos checar botão Mas bota a tag errada, a tag de outra pessoa Mas ok Vamos checar de novo Vamos aguardar Chegou o cartão do backup É... É melhor continuar Ah meu Deus Quanto tempo vai durar esse... A gente lista as fontes dos memes Se vocês não ficarem com os caras internos Agora estão fazendo um button check Real button check É... Com a tag certa agora Agora você precisa saber quanto tempo vai nessa checação aí Vai testar o cargo então outra vez? Que pior que você não botou sempre Que pior que você não botou sempre Ah tá... Atendi o carro aqui Show Então gente Terminado Não foi doloroso No contest Agora... O... 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 O que é Tem uma... Tremanidade Que ele usa uns 3 personagens Então o... Tremanidade É... O que eu saba é com o Link e o Mario e o Klaus, se não me engano Eita E... Vamos ver se o Gui aí tá... Vai saber da sua experiência sobre o projeto Joga bastante comigo também É... Segundo ele o arco inimigo dele Ninguém é Ele não se... Protege O Almaria sendo bastante efetivo aí, quem se tem um homem? Isso do Down-Air, a Unch Box do Down-Air puxa, empurra a pessoa e talvez um backup pudesse tentar empurrar ali Parecer o Down-Air aleatório, mas eu mostro a tentativa O Almaria não gosta, mas se fosse o nome de merda, eu não proposto E olha essa X-Brash Branded Já tem uns 30% por parte do Rato Opa! Alguém fez por mim analisa esse vídeo aí Vai ser muito difícil aí pro game do 3 do Rato Grab, que era essa partida, não sei que Logo, muito rápido, eu não acho bem, né? Vamos lá, mais o Boomerang é desse aqui na BK Mais merda, a Unch Box que é outra Tá ficado na Boomerang Mais um, evidentemente, o Five-Man que eu deixo O Back-Troll do Link aí, coisa Tá vendo que o Boomerang é muito cheio Normalmente um Resogia mata Eita! Eu tenho que parar de falar essas coisas, definitivamente Olha isso! Eu só comentei no golpe Isso aqui do lado, gente, é difícil, desculpa Eu tô sentindo muito pra cá Eu tô sentindo muito pra cá O Tribala mais amaldiçoado pelo narrador Chegou e o Bomb explodiu no DK Foi muito talidão a isso, mas foi bom E olha essa peça de off-fields ali A DK é um personagem Pesado Acabou bastante seguindo os combos aí Parece que o Quarto tá conseguindo os flascoos aí E tá se mandando no Head Stage aí Então, eu ganhei o que tá no seu aqui Agora ele tá fazendo o jogo certo O jogo tá tudo bem Opa, opa aí Então ele tá com a aproximação do game Certo? Não É É, foi Será que foi bastante? Será? É Ele tava esperando um só Tentou ali o... Ser recuperado com as bombas Mas não deu tempo Tentou... 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 Tá? É... Você só viu o Adplipo Mas no caso dele é só A copiar o jogo do SB Cura que tá no Interaction Enfim, segunda partida aí O Racco puxou o Mario Tentou um pouquinho sem no Raw Tentou um pouco E vai agora tentar Aproveitar algum sólido aí Já tá pronto Esse jogo tá pronto Que o DK não se seguiu lá Novo Tentou um sólido muito grosso Mas não... Achei ele tá saindo de cima Ele tá nem saindo de cima Parece que ele já virou É... Parece que... Manda aí pro Batmuguinho O Smash ele não pegando os seus pontos Não se tem mais assim Agora ele tá garantindo o flood Pra que o Edward mais fácil Contra o... Ah... Que lindo Olha... Ficava com um golpe Smash Muita... Muita... Muita raid O Kama ganhou agora Vai ter um... Pesce mais alto Dá um Smash Dá uma posição muito boa Pesce mais alto A 27 se convertiu de uma forma Surpreendente da ultrapa Agora tá com uma vantagem larga Né Em relação ao mercado jeans Fica só distraída Quando distraia a produção Do OG E não com esse mini Que eu vou tomar com seu disco Mesmo que ele conheça Esse mini do Amaro também É... Ela é bem difícil Porque ele fala Pela mesa É... Toda a guarda dólar Inclusive a narração Vou por reação É isso Ele... Acho que tem que pegar a linda ... ... ... ... Olha... Eu dei ali Eu previ O back throw ali Do quarto do mundo A parede na ponta do lado Além de atacar Mas o Rato também tá saindo E aí na hora de esquivar os bots explodir, se melhorou bem. Com certeza foi um excelente ponto de vida aí do Ghostbusters. É, não esperou pro Ghostbusters, mas ainda tá mais fácil. Consegue, como é que tá os bots? Os bots são relativamente fáceis, em pesar da presidência geral. É, os flans não se mostram muito. Será? Uh! Foi o golpe errado não, não é sério? É o smack! Sim! Eu tô lembrando o Pimp. É, eu acho que só o Pimp fazer isso e... é! Bate, caramba! É, eu acho que vai ficar rápido. Viu? Parece que uma Flaniga Vera, mas não vejo. Sim, é. É o Minuto que eu comei o tempo. No final! Começamos antes, galera. Sets aí estão sendo bem preveníveis. Não se não tá aqui mesmo. Tô com o Pimp. Inland. Merra dos dois, velho. A gente sabendo disso, né? Acho que ela nunca viu o Pimp. Tem um poder aí. E ela não deu pra esses irmãos. Parece que a situação mudou um pouco pro Raku. Mas tá buscando aí o Pimp. O Pimp. O Pimp. O Pimp. O Pimp. O Pimp. A área também não é da área desse vestido Um pouco smash por parte de lá Ainda fazendo uma boa pressão aí no vinho É, estamos unidos ali Custou, chug de verde Oh no escudo Oh no escudo Voltei Esqueceu a viagem de Raus E conseguiu voltar com o escudo Opa, vamos! As reações do currar não estão muito boas Não sei o que aconteceu O Riss e Johnny vão acertando Na realidade alternativa Mas não foi o caso Na realidade principal E se o backup tenha problemas Com a SMU Com o Borrego O Mario já tem que estar muito perto Do backup para poder fazer uma coisa E isso acaba custando stock Não é tão bom O netpoint cozinho O stock é muito grande Mas a gente não pode deixar esse jogo Tem um pouco cachorro ali Tem um pouco cachorro ali Tem um golpe do Frog né Mas ele vejo o títico Parece que o golpe do Frog Não é muito objetivo Mas... Leu! A roladinha Iiiiiiii São Taunt to body Será? Será? Mas eu vou... Eu acho que o Batman deve ter feito isso Porque... É... Se o Jin ganhar O copo dele pode ser mais vibrante Não queiram ver isso É... Só por um minuto É o último stock do jogo Então a gente começa a jogar um pouco mais safe Mas o Jin ta na vantagem aí É... Será que vai? O Raku não ta fazendo mais a posição que ta fazendo antes Os meus perder stock Todos que eu tinha mal No chão É... Pode que tenha Esse o G2M É... Aqueleем que tem que fazer o G2M Tem que me enviar o G1M Tem que me enviar o G1M Já ta se ligando nesse G2M Tem que lidar e se curar o G1M L0M Chega no Stoly bro! No esporte, no esporte Voltou! 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 Voltou com o Stoly Voltou com o Stolly Eita! Ae, ó Sem snap na Edge Sem vitória de 7 É Vinte lá por meio E conseguiu Vou levar 2 a 1 É isso aí, galera